P.S. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta proposta do Partido Comunista faz sentido, uma vez que esta Assembleia também já abordou esta temática em sede da Primeira Comissão e fizemos recomendações ao Governo que não estão a ser seguidas. Mas eu sim põe-lhe para as casas de abrigo com o objetivo que elas foram criadas para ser uma rede de segurança a nível regional, em zona de montanha, que em caso de tempestades ou de catástrofe, pudesse servir de apoio e de abrigo aos turistas, aos madeirenses que fazem passeios a pé e pontos de apoio às forças de segurança para socorrer as pessoas. É lógico que não tem só esta função, tem outra função que é de, digamos, de resguardo para pessoas que querem passar lá uns dias no alto das montanhas da Madeira, mas o que é certo é que a gente vai olhando para todas as casas de abrigo, algumas têm condições, a grande maioria não tem condições e precisa de ser intervencionada. Há algumas até que já foram casas de abrigo no passado e que hoje estão lá, são casas de abrigo, mas com funções só de rede de segurança regional em matéria de apoio em caso de situações de dificuldades a nível de montanha. Mas, por outro lado, era importante que houvesse regras na utilização destas casas de abrigo, já que estão a ser utilizados como meninos ou milhados ou teleiras, era bom que existisse um processo transparente para que as pessoas que se quisessem escrever até devia ser pela internet e, à medida que as pessoas fossem se inscrevendo, fossem automaticamente bloqueando o seu uso e não existisse aqui caminhos e envios através de cunhas e de favores. Porque as casas de abrigo da Madeira são uma coisa e temos a casa do Porto Santo onde aquilo parece que foi, de facto, criada com o objetivo de algumas pessoas se livrarem pagar altas despesas para passarem férias no Porto Santo e aquela sim é que, de facto, é uma verdadeira casa de abrigo. Como parece, os preços que pagam lá só podem ser para descaminhados e não para quem tem vencementos acima da média a nível regional. Mas o que é certo é que este caso do Porto Santo é uma vergonha para a região autónoma da Madeira. É uma vergonha para os titulares de cargos públicos que utilizam a casa do Porto Santo para passar férias. Uma casa que não é do governo, é de todos os madeirenses, mas que serve para uma ínfima parte da população se abrigarem durante o mês de agosto quando não há tempestade. Muito obrigado.